Cinco minutos falando com alguém que é fanático por futebol. Dali a pouco tu tá falando de futebol também. Cinco minutos falando com uma pessoa que gosta de moda. Daqui a pouco você tá reparando tudo sobre moda também. Cinco minutos falando com uma pessoa que é crente e de repente... Hã? Ela é crente? Eu nem sabia que ela era crente. Muitas vezes nós estamos camuflados. Por que você tá com vergonha de ser crente? Por que você tá com vergonha de derramar o amor de Cristo na vida de pessoas? Todos os dias pessoas estão caminhando para o fogo eterno. E muitas vezes nós estamos olhando e dizendo... Não, mas o importante é que eu seja salvo, né gente? Afinal de contas eu sou o filho preferido de Jesus. Não, Deus não tem filhos preferidos. Deus não quer salvar você e deixar o seu vizinho perecer. Deus não quer salvar você e deixar com que outros morram eternamente. Vamos acordar, parar de frescura, parar de aparência e viver o evangelho genuíno. Vamos derramar Jesus pra nossa geração.